Música Filipina organiza revisão Força Associação Nação Sudeste Asiático, Ka Azean, Nebe, Harê, Ronaval, Rucinação, Membro Sira e Hatasi Ibon, Largo da Costa, Subicbay, Manila. Membro naval Sia inclui Nação Azean, Sira, Hanessan Filipina, Singapura, Indonésia, Malásia, Tailândia, Brunei no Vietnã, Hola parte iha exercício neho objetivo atuha metim parceria Marítima Sira. Mãe be unidade atunune ame bela harmoniza an no harê região azean. Hau sempre dehan mas que ame kik, mãe be banjira ame halibur hamutu ame neleam badame no prosperidade barregião azean no mos indo-pacífico se saibotliu. Mãe be unidade atunune ame bela harmoniza an no os indo-pacífico se saibotliu. Marinho Filipina Nian, Hatete e Recomunicado, revisão nem o objetivo atuha sem interoperabilidade na prontidão entre nação parceria Sira ba operação potencial lubukida.